Nesse vídeo eu vou falar três frases que ativam o desejo de uma mulher. Eu sou Larissa Alencar, sou coach de relacionamento especialista em conquista e nesse canal eu revelo para você tudo, tudo que você precisa fazer para conquistar aquela mulher que você tanto quer, aquela menina, aquela gata. Eu revelo tudo aqui partindo direto da fonte aqui de uma mulher decifrando os nossos segredos para que você possa conquistar ela mentalmente e sexualmente também. Então vamos às três frases que ativam o desejo de uma mulher. Você precisa entender que o desejo de uma mulher é desperto através da imaginação dela, experiências sensoriais que ela imagina e romantismo. Ainda que essa mulher queira só uma relação casual. Eu vejo muitos homens se enganando em relação a querer conquistar uma mulher de alguma forma porque eles acreditam que o que atrai uma mulher é a mesma coisa que atrai um homem. Então um homem ele olha, ele tem a visão de uma mulher que ele acha atraente e ele já quer ficar com ela por aquilo ali que ele viu, um rosto legal, um corpo bonito. Ele já quer ficar com ela. As mulheres elas não são assim, elas não funcionam dessa forma. Então um erro muito comum que eu vejo são homens postando fotos da aparência em excesso, postando selfie, postando foto na praia, postando foto dos músculos, sendo que isso não é o que vai despertar o desejo e a atração de uma mulher. Porque o que você precisa decorar na sua mente é que o que desperta essa sensação da mulher é quando o homem desperta os sentidos dessa mulher e uma sensação de romantismo nela. E nesse vídeo eu vou te dar três frases que fazem isso, que provocam essa sensação em uma mulher. E essas três frases você vai falar quando você estiver conversando com ela e você estiver em um contexto falando sobre relacionamento, sobre casais, né? Como quem não quer nada, vocês estão falando ali como que funciona a dinâmica de casais, relacionamento. E aí você vai introduzir uma dessas frases que vai despertar o desejo dessa mulher. E a primeira frase que você vai falar, quando vocês estiverem nesse contexto falando sobre relacionamento, sobre casais, você vai falar assim, eu acho muito diferente quando existe paixão, quando as coisas casam de verdade. E a palavra-chave dessa frase é paixão. Então é essa palavra ali que vai ativar essa experiência sensorial nela, que ela vai começar a olhar você e vai começar a pensar, poxa, é diferente realmente quando existe paixão, quando as coisas casam e vai começar a te neuroassociar a esse sentimento. A segunda frase que você vai falar nesse contexto é a seguinte, eu acho importante ter química entre o casal, sabe? Ter pele. E a palavra-chave dessa frase é a palavra química. Então você falou ali que a química é uma coisa importante, que você acha importante a questão da química. E quando o casal ali tem pele, isso também vai começar a fazer ela te neuroassociar a isso, a ter uma química com você. Ela já vai sentir uma química maior com você nesse momento. E a terceira frase que você pode falar nesse momento, nesse contexto de conversa sobre casais, sobre relacionamento, é eu acho que o desejo fica muito mais forte entre um casal quando existe uma conexão emocional profunda. E aqui existem duas palavras-chave. Você falou a palavra desejo e você falou a palavra conexão emocional. Essas palavras vão fazer também ela te neuroassociar a esses sentimentos. E ela também vai te ver como um homem mais romântico, um homem mais quente. Então usa essas frases e depois vem aqui me contar qual foi o resultado. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei pra mim. Me ajuda muito porque o YouTube entende que esse conteúdo tá sendo relevante, ele distribui pra mais pessoas. E já se inscreve no canal aqui pra você não perder nenhuma dica aqui em que eu venho revelar o segredo da nossa mente e da mente das mulheres pra você conquistar aquela gata aí que você tanto quer. Grande beijo e até a próxima!